Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui, dando uma caminhadinha com as meninas. Hoje eu quero contar uma história interessante pra vocês, casa justamente com alguns dos pontos que eu toco bastante nos meus vídeos, né? Ontem eu postei aqui um videozinho das meninas comigo no restaurante quando eu fui almoçar. Eu mostrei justamente a questão da importância do cachorro entender o sentido da correção, entender o que vem depois da correção verbal, enfim. E eu tava falando de disciplina, que eu acho que é um ponto importante, que eu toco bastante aqui com vocês. E é interessante você ver às vezes a reação das pessoas, né? Eu tô acostumada a receber comentários de pessoas que discordam da forma como eu trabalho com os cães, enfim. Isso na verdade não me incomoda não, mas eu até vejo de onde vem esses comentários, né? Eu vejo de onde vem esse argumento e é super fácil pra mim hoje enxergar como muitas dessas pessoas assumem uma postura quando, na verdade, nada disso tem a ver com cachorro. Onde é que eu quero chegar? Naquele videozinho, uma pessoa que, pelo que eu vi no perfil, trabalha com cachorros também, escreveu um comentário dizendo que ela não gostaria de ser uma das minhas cachorras porque se ela fosse, ela teria que ser um robô. Querendo dizer que ela teria que fazer tudo o que eu quero, do meu jeito e assim vai. É engraçado você ver quando as pessoas têm um problema com a questão da disciplina, né? A questão de regras. Você vê que naquele comentário em particular, pode perceber que o problema da pessoa não era os cachorros e a forma como eu tava cuidando dos cachorros ou corrigindo ou disciplinando, né? Mas era um problema pessoal. São pessoas que não gostam de receber ordem, não gostam de cumprir regras, que gostam de estar nessa mentalidade de cada um faz o que quer e todo mundo tem que aceitar e pronto. E eu acho curioso que é o seguinte, privar o cachorro de disciplina é privar o cachorro de direção. Logo, você tá privando o seu cachorro da oportunidade de realmente fazer parte da sua vida. Então, se você achar ruim que uma pessoa vai pra um restaurante, documenta essa experiência e mostra como os cachorros podem se comportar nesse ambiente sem incomodar ninguém, qual que seria a sua alternativa? O cachorro pedindo comida, subindo na mesa, latindo no restaurante, avançando no garçom? Será que é isso que é o cachorro de verdade? Será que a gente tá projetando tanto os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa fragilidade a ponto da gente condenar de verdade os cachorros a nunca fazerem parte do universo social? Porque de alguma forma ou de outra a gente projeta o que a gente sente neles? Enfim, vale a pena a reflexão, tá gente? Eu gosto de fazer esses vídeos, às vezes quando esses comentários surgem, porque cada comentário diz muito sobre as pessoas, né? E principalmente quando você tem um comentário desse, de uma pessoa que trabalha com cães, isso é preocupante, né? O que é que você tá ensinando por aí? Enfim, disciplina, gente, faz parte da vida, é essencial. Cães que são, que vivem com disciplina, né? Entender as regras, absolutamente são cães que vivem melhor. São mais inclusos na sociedade, na vida doméstica e social, e absolutamente são bem-vindos em qualquer lugar, tá bom? É isso, gente, vai na reflexão, tá? Não projete suas emoções, seus pensamentos, suas sensações no seu cachorro, tá? Cada um de nós é responsável pelo que a gente sente, cada um de nós tem que lidar com os nossos problemas internos, tá? Não coloque no cachorro essa carga, não é responsabilidade dele ter a vida que você gostaria de ter, tá bom?